Olá pessoal, sejam bem-vindos a Malticom. Aqui é o Leo Borlotti, falo com vocês direto do Brasil e venho nessa palestra falar sobre uma coisa que é muito peculiar e muito comum para quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com coleta de dados e qualificação de dados, que é como saber se os dados que você está recebendo são válidos ou não, certo? No caso aqui, especificamente nessa palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre como validar se um número de telefone informado pelo seu contato, pelo seu lead, é um número de WhatsApp ou não. Você consegue fazer essa classificação. A gente vai ter duas maneiras de fazer essa classificação. A gente vai fazer isso no front-end, direto ali na seleção do formulário, quando a pessoa preenche, você já vai validar se é um número do WhatsApp ou não e aceitar se você quer ou não receber aquele número. E depois a gente vai fazer uma validação no back-end, que é o quê? Pegar os dados que você já tem no Maltic, colocar eles em uma campanha, rodar essa campanha e essa campanha retornar para a gente depois a resposta se esses dados que você enviou, esse telefone, são ou não pertencentes a uma conta de WhatsApp. Ok? Vamos lá, vamos aqui na máquina que eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer com esse recurso, tá? Em primeiro lugar, estou aqui com uma lista aqui no Maltic. Eu tenho 270 contatos aproximadamente, só que você vê aqui que alguns deles têm telefone, outros não têm, outros estão vazios, né? E o restante da lista segue assim. Se eu quiser resolver isso na hora de captura, para não acontecer, por exemplo, de virem leads sem o telefone, eu posso aplicar isso direto no meu formulário de entrada. Mas antes de a gente ver o método de fazer isso, deixa eu te explicar como é que isso acontece, tá? Existe uma empresa, essa chamada WS App, é uma empresa brasileira, que ela fornece algumas soluções para conexão com o WhatsApp, tá? Ela é semelhante ao que existe no mercado, com várias oportunidades que você encontra, mas ela tem uma API, uma ferramenta que ela é quase que única, que eu não encontrei em outro lugar ainda. Você vê em APIs aqui, e ele te oferece aqui, ó, essa ferramenta chamada Is WhatsApp Valid? Se você aperta aqui para testar, você vai ver que é uma requisição em GET, né? Onde você manda aqui o número do telefone, e ele retorna para a gente algumas informações. Primeiro ele retorna aqui, né? Ok, veio a resposta, o resultado é 1, quando é 1 é porque o resultado foi válido, e ele retorna aqui o telefone e um status. Qual status? Status S corresponde a, vamos colocar aqui, ó, igual a válido, tá? O I, no caso, seria inválido, e o P é que ele ainda está processando. Vamos testar, vamos colocar uns outros números aqui, por exemplo, ó. Colocar aqui um... alguns zeros. Ah, no caso aqui, o número, como eu coloquei um número não completo, ele me dá um retorno 9, erro de parâmetro. Ou seja, eu tenho que completar aqui com a quantidade de números exato. Nesse caso aqui agora, tá vendo? Como eu mandei um número novo, ele retornou o status P. O P significa que está processando ainda. Se eu executar aqui de novo o GET, ele vai retornar aqui esse número sim, é um número do WhatsApp único que pareça com esse monte de zero. Tá? Vamos pegar um outro aqui que talvez não seja... Ah, aqui, esse aqui deu inválido, tá vendo? Retornou I. Então, sabendo que ele retorna sempre esses três estágios, status, quando a gente manda a requisição GET, a gente tem que fazer isso através de algum tipo de linguagem, algum tipo de função que retorne isso pra gente. No meu caso aqui, como que eu uso isso aqui? Eu uso no front-end, esse aqui é um formulário de um produto meu, e aqui no formulário eu tenho a opção da pessoa colocar o nome, e-mail e telefone. Aqui no telefone, quando ela bota o telefone, ele chama esse load e vai lá na API verificar. Quando ele verifica, ele retorna aqui e libera o botão. Vamos tentar colocar esse número aqui pra gente ver. Se a pessoa viesse aqui e tentasse entrar com esse número, o que aconteceria? Ele já retornou aqui pra mim que o número é inválido. Ou seja, se eu pedir pra rodar aqui mais uma vez, ele tá checando lá a API, por isso que demora, e retorna pra mim aqui, ó. Você precisa entrar com o WhatsApp válido. Ou seja, enquanto a pessoa não botou o número válido no formulário, ele vai ter que retornar isso, ele vai ficar bloqueado, não vai conseguir submeter. Entendeu? Como que a gente vai fazer pra gente ver isso funcionando? Vou mostrar pra vocês agora como é que esse JavaScript funciona. Já tem ele aberto aqui, é a mesma página, né? Tá no WordPress. Aí a gente criou esse JavaScript aqui, ó. O que ele faz? Quando o documento, assim, quando a página é construída, ele já desabilita o botão e começa a monitorar aqui esse campo, que é o campo do WhatsApp aqui de baixo. Ele verifica o quê? Quando chegar até 11 caracteres, ele vai ativar o gatilho. O gatilho faz o quê? Manda aquele número lá pro WS App, tá vendo? Mesma URL de requisição lá. E fica aguardando o retorno. O retorno vai vir em formato de P. Se vier em formato de P, ele dá um slip, é que ele para um pouquinho e manda de novo, porque é aquela fase que tá processando. Se vier em formato de S, ele vai dar um sim, então ele vai liberar o botão. Mas se vier o retorno de status I, aí ele não vai liberar o botão. Ele vai bloquear e vai mandar aquela mensagem lá. Vai ter um comando aqui pra baixo aqui, que ele exibe a mensagem de apoio, que é o seu número, não é um WhatsApp válido, eu preciso de um WhatsApp válido. Feito isso, ele vai executar. Assim, sendo o S, né? Ele executa todas as funções. Aqui ele dá uma validação no resultado, porque se também não for requisição válida, ele vai falhar, né? Então a mesma coisa vai continuar bloqueado e vai falar que o número tá errado. Pra não ter que explicar que o número não tem caracteres, você só falar que tá errado, a pessoa sabe que tem que corrigir. E executa essas funções. Então toda vez que alguém tenta submeter, ele vai reclamar disso aqui. Agora se eu coloco um número válido, por exemplo, botar o meu aqui, ele vai aceitar o submeter. Sem problema nenhum. Então beleza, isso seria no front-end. Como é que a gente faz isso agora se for no back-end? No back-end a gente vai ter que usar algum recurso que vai enviar direto do Maltic lá para essa estrutura de back-end pra ela retornar pra gente. O que é que eu fiz aqui? Eu criei uma aplicaçãozinha em Node. Deixa ela abrir aqui. Essa aplicaçãozinha aqui em Node vai fazer esse tratamento. Eu vou deixar um QR Code aqui, QR Code e um link encurtado. Se você quer pegar esse Flow aqui que eu criei, eu tô compartilhando ele com você, que tá participando aqui da palestra, pra você fazer esse mesmo tratamento na hora que você quiser. Ou usa aqui o QR Code ou usa o link encurtado que vai estar aí também. Mas antes de eu te mostrar como é que ele funciona, vamos lá no Maltic um pouquinho, tá? No Maltic, o que eu fiz? Eu criei aqui uma campanha. Essa daqui. Tá desativada ainda, mas eu vou te mostrar o que a gente tem que fazer pra ela funcionar. No caso aqui, eu peguei um segmento onde tem todos os meus contatos e criei aqui um webhook. O que eu tô fazendo com esse webhook? Esse endpoint aqui é aquele lá do Node, do Node.red que eu coloquei lá. E eu vou mandar pra ele aqui, um e-mail e um mobile. Aqui no caso, eu vou usar o token, né? Pra poder ser a variável que ele vai trocar pra cada lead. E no caso aqui específico também, no Brasil, você vai ter que usar o código do país. Eu não sei se todos os países estão disponíveis lá no AWS App. Se você é de algum país que não esteja disponível, entre em contato com o pessoal do AWS App, solicita ali a ação e eu vou te falar depois no final o que você precisa mais pra isso funcionar. Na parte gratuita, ela tem algumas limitações. A gente vai falar sobre isso depois. O que importa é que é o seguinte, fiz isso aqui e atualizei pra ele executar. Vou aplicar aqui a minha campanha. Vou fechar. Vou ativar ela, né? No caso. Ele já tá pegando todos os meus segmentos e já vou colocá-la pra rodar. Assim que a Chrome rodar agora, ele vai começar a executar. Aqui agora, o que que acontece? Isso aqui é um endpoint em GET que ele vai receber uma requisição. Vai recortar o e-mail da requisição. Vai pro Maltic aqui, no meu Maltic aqui, eu entrei com o Biosk e Alt e eu mando ele fazer um search do payload do e-mail. Quer dizer, vai pegar o e-mail aqui no payload e vai fazer um search pra poder retornar o ID do usuário. Ah, mas por que que eu não mando o ID de uma vez? Porque se você mandar só o ID, você tem que necessariamente sair de dentro do Maltic pra saber qual é esse ID. se você usa só o e-mail, você consegue mandar, por exemplo, uma outra ferramenta externa. Você faz o mesmo GET do e-mail e o telefone, ele valida e joga dentro do Maltic. Entendeu? No caso aí, eu pego o ID, converto aqui no string, faço um recorte dela, jogo ela no objeto aqui em JSON e monta um template. Nesse template, o que que eu vou fazer? Eu vou montar... Ah, não, desculpa. Esse template aqui é onde eu recorto o mobile. Tá vendo aqui? Eu pego o mobile dentro do outro objeto. E vou jogar aqui na mesma requisição. Lembra daquela requisição aqui do WSAP? Que é desse jeito aqui. Eu venho aqui no Node e faço a mesma requisição. Tá vendo? Ele vai executar aqui. O payload fone ele vai usar aqui e a chave. A chave, no caso, tem a ver com a coisa da permissão. Se você não tem uma conta no WSAP, você pode fazer até 100 consultas por hora. Se você tiver uma conta, você entra com a sua chave e ele vai liberar essas consultas de forma ilimitada. Ok? Fez isso, ele vai retornar depois um... uma query string lá que você vai validar aqui também. a campanha, ó. Ah, inclusive a campanha começou a rodar aqui agora. Do lado, ó. Já tá executando depois a gente vai fazer uma análise aqui. Você vê que, ó, cada pontinho azul desse aqui são as requisições acontecendo. Aí aqui ele retorna. Retornando o valor, ele vai retornar primeiro se o código lá do resultado aqui, ó, que é o resultado, é 1 ou 9. Se for 9, é inválido, como você falou, deu erro. Se for 1, ele segue. Então, se for 1, ele vai vir pra cá, vai lhe dar o status. se for 9, ele vai retornar lá pro Maltic uma tag como um mobile erro. Ok? Se for código 1, então quer dizer que tá válido, ele vai validar o status. Então, o status, se for status S, ele vai passar pelo caminho de cima aqui, ó, e vai aplicar essa tag WI S. Se for o código status I, ele vai passar por aqui e vai validar essa tag WI NO. Se o código for... se o código for positivo for 1 e o retorno for 1 e o status for P, quer dizer, que tá rodando ainda, ele vai dar um delay aqui de 5 segundos e vai passar de novo aqui pro WS App pra validar de novo o número. Lembra que aquela hora que a gente tentou deu P, ele passou de novo. Feito isso, ele vai chegar em todos esses... todas as requisições aqui do Maltic que ele já entra com o payload no formato patch e faz a aquisição da tag. Restrições em cima dessa API. Você pode consultar quantas vezes você quiser, porém, quando você passa do limite na conta gratuita, ele vai retornar uma mensagem de erro, porque a sua conta não tem mais limite pra consultar. Você espera uma hora, consulta mais. Você pode consultar pra quem for fazer, em vez de usar esse Flow do Node e quiser criar uma própria aplicação pra consultar, você pode mandar um array aqui de até 10 números, tá vendo? Manda 10 números no mesmo tempo que ele vai retornar depois um JSON com vários objetos separados. Essas 10, se você mandar junto, corresponde a uma requisição só. Entendeu? Então, esse limite gratuito acaba sendo ampliado pra 10. Então, é isso aí, pessoal. Aqui é o Laborhote me despedindo de vocês direto da Malticom no Brasil. Até a próxima palestra e tchau. Tchau.